Música Porque hoje é sábado Mas ouve a nossa harmonia, a eletricidade Dessa vez, nossa enciclopédia da música resgata um momento único da música popular brasileira Em show realizado no Canecão em 2005, o grupo A Cor do Som convida Caetano Veloso Para cantar um de seus maiores sucessos, Menino Deus Essa apresentação marcou o retorno da formação mais conhecida da banda Que fez muito sucesso no final dos anos 70 e início dos 80 A Cor do Som foi formada em 1977 por músicos que acompanhavam Moraes Moreira Após a sua saída dos Novos Baianos Daí vocês viram um vídeo histórico, A Cor do Som e Caetano Veloso juntos, né? E falando aqui com o David Duarte sobre esse vídeo que vocês viram São dois nomes que te influenciaram no início da tua carreira e tudo Foi na época, isso, muito, bastante 15, 14, 15 anos de idade, A Cor do Som estava, né? Muito, muita influência Tinha um amigo meu que gostava muito do Chico e eu gostava muito do Caetano E a gente começou a fazer umas parcerias e se identificava Um queria ser o outro, o outro queria ser o outro Era um negócio de uma barra E David, me fala assim, do comecinho da carreira Você subiu no palco pela primeira vez com 15 anos de idade, foi isso? Foi Foi no Teatro Universitário aqui em Fortaleza, né? Foi um show valendo mesmo, assim, né? A minha família estava toda lá, foi incrível Não, ele lotou o teatro, foi com 15 anos Antes eu já cantava em alguns bares ali pela Biserra de Menezes Tinha uns bares ali, a área era muito residencial Mas eu tenho essa marca do dia 13 de maio de 82 como o início da minha carreira 13 de maio de 82? Nem estava por aqui ainda Estava no plano espiritual ainda Estava aguardando aí, estava na fila, né? É, na fila, exatamente Entendi E David, me diz uma coisa Você que já está aí com esse tempo todo de vivência na cena musical da cidade São 28 anos Como é que você avalia a evolução dessa cena musical? As coisas estão melhorando, estão evoluindo As dificuldades continuam as mesmas Qual é a tua visão aí, depois de tanto tempo de trabalho? Não, eu acho que evoluiu Até mesmo porque tudo está evoluindo Eu sou muito otimista Eu acho que a questão da tecnologia O acesso à tecnologia fez com que muita gente pudesse aparecer A questão também da, como eu falei antes, da rede A questão da globalização Muita gente aparece porque vê outras pessoas aparecendo Eu acho assim, existe um movimento que está meio assim Na contramão, não diria, mas na via marginal Do processo todo da mídia de massa que existe aqui no Ceará Que eu acho que é forte, né? Não sei exatamente se no aspecto, no âmbito da MPB Mas no rock, no blues, né? O pessoal do rap também Quer dizer, tem um movimento de jovens E isso é importante também, o movimento de jovens sem drogas Sabe? Eu acho isso legal também Isso é muito bacana Porque eu acho que muita gente ficou na estrada Com os seus sonhos de fazer arte naquela época Que foi, de repente, a minha época Por causa de uma certa apologia que havia Diante de determinados valores Que, na verdade, só faziam com que a pessoa se atrasasse E não levava lugar nenhum E assim, eu acho que isso hoje também está mudando A ajuda um pouco Muito embora eu acho que isso ainda seja Um grande problema de saúde pública, está entendendo? Mas assim, eu acho que dentro do processo da classe artística Até mesmo porque, se você vai para o Rio de Janeiro Lá, as pessoas querem saber como é que você é O seu comportamento Como é a sua postura pessoal de vida Não adianta você chegar lá muito doidão Pode até fingir que é doidão Mas se você chegar muito doidão, ninguém vai investir Quer dizer, eu acho que esses paradigmas sendo quebrados Eu acho que é legal Eu acho que é mais ou menos essa a minha leitura É uma leitura positiva e otimista Com certeza O David Duarte é um dos poucos artistas aqui da cidade Que conseguiu emplacar várias músicas na rádio Nas principais rádios da cidade Qual era o segredo? Passa para a gente O segredo é o compromisso com o momento, com o público Graças a Deus eu nunca tive que pagar jabá culê para tocar em rádio Pois é, cara É muito bacana Eu tenho muito critério, sabe? E outra coisa, eu acho que analisar também Não adianta também Eu acho que o trabalho do artista, do compositor musical Eu nem sou tão assim Mas na verdade eu acho que você tem que fazer dez músicas para escolher uma E entrar no disco Ou seja, vamos dizer que um disco com dez músicas Você tem que fazer umas sessenta músicas Ou já ir direto com aquela técnica de composição Não é que você vá fazer uma coisa meio dura ou forjada Não, mas usar a sua inspiração como veículo de expressão com uma certa técnica Sabendo o que o mercado pede, sabendo o que a rádio pede Porque também não adianta eu fazer qualquer tipo de música Sabendo que naquele momento que a minha música, primeiro, não vai nem tocar Então existe um certo autismo É importante o compositor se comprometer um pouco com o mercado também É verdade Fica aí a dica Fica a dica então para a galera Fica a dica, exatamente Tem que ser divertido E ao mesmo tempo fazer algum sentido Está entendendo o negócio? Legal Davi, assim, eu estava vendo essa semana Inclusive era uma banda de São Paulo Uma banda dessas da nova geração Falando sobre essa história do rádio E eles diziam o seguinte Cara, não, hoje em dia a gente não está nem aí não A gente não quer tocar no rádio não O importante é ter uma página no MySpace Ter vídeos legais no YouTube e tal Assim, você acha que o rádio Rádio ainda é importante, né cara? Ainda tem muita relevância para quem faz música no Brasil Você percebe isso quando a música toca no rádio? Mas é claro, o veículo da música ainda é a rádio Vocês da televisão, que eu adoro Me perdoem a enfática colocação Mas o rádio ainda é o veículo de propagação da música Lógico que hoje está muito vinculado com a questão da imagem O clipe, já há um tempo, na verdade Mas assim, o rádio ainda é o grande veículo Eu acho assim que Olha, eu acho que o artista, o músico que disser Que não fica feliz, com aquela felicidade Quando está no seu carro e ouve uma música sua Eu acho que ele está sendo um pouco demagogo, sabe? Sinceramente, o rádio é muito massa O rádio ainda é um veículo muito importante Para mim é o mais importante, para a minha música, sabe? Não, e o de maior alcance ainda, né? Eu não sei, sabe? Talvez até a televisão tenha o maior alcance Não, o rádio ainda consegue Dependendo da televisão, realmente não Mas o rádio é uma coisa assim que... Tipo assim, você vai no interior Todo município tem rádio Você não sabe se todas as casas do município tem uma televisão Exatamente Mas eu acho que essa contracultura desse pessoal Só concluindo aqui meu raciocínio Essa contracultura desse pessoal Ah, não estou nem aí para a rádio Eu não estou nem aí para a escola Eu não estou nem aí para nada É uma coisa que vai junto com isso, sabe? Eu não estou querendo criticá-los Eu nem sei quem são Mas eu tenho certeza que vocês disseram Vem cá, você quer trocar 10 execuções diárias no rádio por uma banana? Eles vão falar Não, entendeu? Então eu acho que é um negócio de style, sabe? É, tem isso aí mesmo Vamos ver mais um, Davi, que você vai tocar agora Valeu a pena esperar Vamos lá, Davi Duarte Valeu a pena esperar Por você sentir meu peito acordar Para te ver Sorrindo Chegando Invadindo Chamando Meio sem querer Querendo Só eu sei o quanto sou feliz Foi por um trisque o destino Me deu Por um paralisado No meu É só ficar do seu lado Que o mundo melhora É o amor que revigora Nossa canção Pra você Eu guardei essa minha paixão Meu caminho em cada linha Da sua mão Pra você Entreguei esse meu coração Meu carinho Só tinha de ser Tinha de ser Pra você Valeu a pena esperar Por você Por você Por você Foi por um trisque o destino Foi por um trisque o destino Me deu Seu olho paralisado No meu Só ficar do seu lado Que o mundo melhora É o amor que revigora Nossa canção Pra você Pra você Eu guardei essa minha paixão Meu caminho em cada linha Da sua mão Pra você Entreguei esse meu coração Meu carinho Só tinha de ser Tinha de ser Pra você Valeu a pena esperar Por você Valeu a pena esperar Por você Por você Valeu a pena esperar Por você Por você Valeu a pena esperar Por você Que é você E você Sei